Renato Rios Neto e a Polícia Civil e a Polícia Militar prendeu, Renato, numa ação conjunta um suspeito daquele caso que nós mostramos aqui na semana passada de ter incendiado uma mulher viva, Renato. Exatamente, Tiago Reis, um dos crimes mais cruéis dos últimos tempos e a casa começou a cair. Agora é igual peça de dominó, viu, Tiago? E ó, várias imagens exclusivas, cobertura exclusiva, ninguém contou não, Tiago. Mais uma vez, eu fui lá conferir. Boa, Renatão! O Alterosa Alerta fala aqui do bairro Nazaré, região nordeste da capital, onde morava Brenda Cândido, de 45 anos, que foi vítima daquele feminicídio brutal, daquele crime covarde. Ela foi morta e carbonizada. Crime que você acompanhou aqui no Alterosa Alerta. O ex-companheiro dela foi preso, né, logo após o crime, porém foi solto na delegacia de plantão. Enfim, ele ainda segue sendo investigado. Mas, uma novidade no caso, a Polícia Civil, DHPP, com militares do 16º Batalhão, prenderam mais um envolvido. Um vizinho de Brenda já confessou a participação neste assassinato covarde e hediondo. Ele mora na região e conhece aí outros suspeitos que estão envolvidos e acabou por participar da execução e da desova do corpo da Brenda. Agora, doutora Ingrid, pelo que a gente apurou até com fontes do IML, parece que foi uma morte muito cruel, né? Exatamente. É uma das características do feminicídio. Sempre a morte ocorre de maneira muito cruel, porque o ódio que o autor perpetra contra essa vítima, ele é exacerbado por meio da agressão, com ódio, com muita crueldade. Roberta, a gente sabe que tem mais gente para ser presa, não vamos dar muitos detalhes para não atrapalhar a investigação, mas a família fica aliviada de saber que a coisa está andando e que tem gente sendo presa depois de um crime tão bárbaro e tão cruel. Isso não devolve, não traz a Brenda de volta, mas isso traz para a gente alívio. É importante a gente saber que não é só mais um crime que vai ser esquecido. Para mim é uma irmã, é uma mãe, é uma filha, é uma cidadã que perdeu a vida. Eu acho que a gente vai levar um tempo para assimilar, porque não é só a perda da Brenda, né? É uma perda com uma crueldade extrema, que para a gente é até difícil pensar, acreditar que isso realmente tem acontecido. A gente não teve a possibilidade sequer de velar a nossa irmã. A gente precisa entender que ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono do corpo de ninguém. As pessoas têm a liberdade de escolher os seus parceiros, escolher a hora de terminar. Graças à polícia militar, que se empenharam desde o início, na busca de provas, que conduzissem aos suspeitos. Foi um trabalho impecável. Enquanto nós tivermos força, nós continuaremos trabalhando. A polícia civil, a polícia militar, enquanto esse caso não for solucionado, a família da Brenda merece uma resposta satisfatória, positiva. E a gente vai trabalhar em prol disso, para que eles consigam ter um conforto na polícia, na justiça, de que o melhor foi feito. É, meus amigos, um crime covarde, hediondo e nefasto, mas a casa está caindo. Eu tenho certeza, justiça tem que ser feita por Brenda. É, Thiago Reis, um trabalho sensacional. A casa caiu para esse suspeito. Que barbaridade, né? É, o trabalho... Esse aí não tinha nada com a história. É, ele era mais ou menos vizinho, morava perto lá da Brenda. Pois é, ó. Só que, ó, tem vários, alguns pontos que a gente tem que destacar aí. Que o marido foi preso... Aí, ó, olha o pilo aí. Esse é o vizinho. Esse é o vizinho. E confessou, viu? Ah, e já confessou? Já abriu o bico, falou que matou mesmo. Por quê? Mas por quê? Dinheiro? Foi por virada? Agora isso tudo está sendo levantado, né? Ah, sei. Porque, você lembra, né? Naquela vez o André Santos trouxe a reportagem, um marido, um companheiro, né? Havia sido preso e foi liberado... Sim. ...no plantão, esse plantão digital, que é bem duvidoso, né? Muitas críticas da segurança pública a esse plantão digital. Dos próprios membros da segurança pública, né, Renato? Dos próprios membros da segurança pública. Fui de cabelo em pé com essa história. Porque naquele momento o corpo não havia sido confirmado oficialmente ainda pelo ML. Mas a família já tinha certeza que vários elementos já provavam. A arcada dentária ali, o aparelho e uma correntinha. Então, ao meu ver... Aí soltaram o marido. Ao meu ver foram frouxos nessa história, vamos falar a verdade. Aí soltaram o marido. Soltaram o marido. E o que ele fez? Ah, agora ele está sendo investigado. Mas ele não está coragido, não? Pois é, ele ainda não... Ele ainda está em liberdade? Ainda está em liberdade. O Carlos aí não confessou? Não, confessou o vizinho. Mas o vizinho não confessou, foi a mando dele? Não, aí, então, Tiago, isso não está sendo levantado aí pela polícia civil. Não, porque esse negócio está mal contado, Renato. Está mal contado isso. Agora, então, aí ele foi solto e se ele der no pé, né? Se ele for comprovado que tem participação, ele der no pé, né? Se já não deu, né? Então, são aquelas coisas que indignam a gente. Agora, outra coisa. Nós temos cenas exclusivas, sabe, Tiago? Primeiro, a prisão do cara ali, ele sendo preso e tal, é exclusivo se eu ver aqui na Alterosa Alerta. No momento ali da prisão dele, a polícia... Ele nem resistiu, né? Tava com o móvel, 16º Batalhão. Então, ele dá uma de miguel lá, mas você me levado por conta de quê? Você sabe, rapaz. Você sabe a casa dele lá. Agora, outra cena exclusiva, a última imagem de Brenda com vida. Ah, meu Deus. A última imagem de Brenda com vida. É uma imagem chocante, porque ali ela entra na casa do vizinho. Cadê essa imagem? É a imagem dela subindo a rua, ela subindo a rua, lentamente, né? A rua ali no bairro Nazaré. E aí, lá no fundinho, lá no fundinho, ela entra ali à esquerda. Na casa desse cara? Na casa desse cara. E foi o que levou a polícia. Provavelmente ele atraiu ela pra casa dele. E ele, provavelmente, mais pessoas, né, Tiago? Olha ali. Tá vendo ali? Tô vendo. Ela subindo, olha lá no fundinho ali, olha no fundinho. Ela entra na casa dele. Entra na casa dele. Isso é cena exclusiva. Dali ela saiu pra morrer, Renato. Dali ela saiu pra morrer. E aí, tudo indica que o ataque começou dentro da residência. Porque você já viu aqueles filmes, CSI, aquela história toda? Ah. Você já ouviu falar de Luminol? Aquele negócio de investigação criminal. Investigação criminal. Exatamente. Aquela perícia, aquela história toda. Uma esposa que gosta disso. Eu esse dia inteiro. Eu também adoro, filho. Eu não gosto, dá muito sangue. Tem o tal do Luminol. Você já viu o tal do Luminol? Você joga uma luz assim. Ah, e aí mostra. Teve sangue. Olha como é que o Luminol pintou lá, Tiago. Ele tentou limpar, mas com esse Luminol, ele mostra que tinha sangue dela dentro da casa. Exatamente, filho. E aí a casa caiu, filho. Olha o tanto de sangue, Tiago. Olha como é que o trem ficou azul, filho. O trem ficou mais azul que tudo, mais azul que a cor do mar. E agora, né, ressaltando aí, a Roberta, que é a irmã da Brenna, ela estive na casa deles, família muito gente boa, agradeço o coração a recepção. Ela falou, Renato, o pessoal da inteligência do 16º Batalhão, os policiais militares foram heróis. Eles não me abandonaram um dia sequer. Não deixaram de vir aqui um dia sequer. Botaram todo o empenho, toda a raça, para descobrir essa parada e para fazer a casa cair. Então eu queria agradecer de fundo do coração. A Roberta falou isso chorando. Queria agradecer esses policiais que realmente se empenharam para trazer justiça. Palmas para eles. E a gente fica emocionado de ouvir isso, né, Tiago? É, é isso aí, Renato. Então parabéns. E agora aí está o DHPP e a PM junto. Aí vai ficar pequeno. Eu tenho certeza que é questão de tempo para, ó, dominó. Cair todo mundo. Renato, vou falar em dominó, meu irmão.